Bom dia, boa tarde, noite, pessoas, galera. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Jokai. O vídeo de agora é um FD de Kingdom, episódio 24, falta só mais dois, eu acho, só mais dois pra acabar da temporada. Kingdom teve alguns percalços no meio do caminho, então alguns episódios tinham sido atrasados pela Olimpíada, entre outras coisas, e por isso que ele tá tendo um respiro final, pode dizer assim, um fôlego final mais estendido, porque a outra temporada de anime já começou, e Kingdom ficou ali meio no limbo, entre uma temporada e outra, e eu não sei bem qual temporada que eu designo agora, se ele é de verão ou de outono. Bom, agora o finzinho é de outono, né? Fazer o quê? E, nossa, eu falei super bobeira. Mas enfim, esse episódio aqui consolida de fato o fim do anime. No fim, no sentido de que o plot do negócio acabou. Agora, o que vai acontecer no 25 e no 26 é a abertura do novo arco, que eu não sei qual é, eu não acompanho o mangá. Mas esse arco aqui, que é o arco da coalizão atacando, eu não vou conseguir pronunciar, Kankyo, alguma coisa do gênero, que é a capital de, enfim, a espinha dorsal de Tim, que é o reino de Tim, já era. Esse arco acabou. Bom, esse último episódio, não tinha episódio, esse episódio 24, que finaliza esse arco, é o episódio de derrota completa do Uriboku. Derrota, sim, no sentido de que, como eu tinha falado no vídeo anterior, né? Teve a coalizão, no caso a coalizão não, a aliança, o laço, a amizade entre a rainha das tribos montanhesas, a Yotan-Wa, e o rei Sei. Ei Sei, né? O rei Sei. É que rei, e o primeiro nome dele, que é Ei, pode confundir, mas o Sei, que é o rei de Tim. E essa aliança, essa amizade retomada de um grande passado de séculos atrás, que já tinha sido feita, uma aliança com outro rei, já também, tipo, um grande descendente, não, descendente não, um grande antepassado de Tim, né? Um reinado anterior. E essa nova aliança, que agora é efetivada entre o rei Sei e a Yotan-Wa, e essa aliança propiciou, né, uma vitória esmagadora. Chegaram lá no momento certo, clichêzinho básico, atropelando, vou passar as imagens pra vocês, atropelando a tropa do Uriboku, desestruturando completamente, essa cena é muito boa, ele se curvando pra Yotan-Wa, porque ela ganhou a guerra, ela libertou o reino, ela salvou o reino, ela é muito importante. E os 30 mil cavaleiros dela, né, logicamente, não ela sozinha, mas a galera toda. E aí tem esse momento ali de conclusão. Conclusão da guerra, né, entre os exércitos, que os exércitos ali não tinham mais o que fazer, ou a coalizão só tinha uma alternativa, que era ou fugir e abandonar a batalha, ou se destruir, então eles acabaram fugindo, né, tinha mais de uma, mas a alternativa de se destruir, de se desgastar, não era bem-vinda. Nisso, temos ali o desfecho do combate, com uma lutinha de protagonismo, protagonizada pelo Chin, o Shin, não o Chin, o Shin, o Feishi e o Hōken. Hōken, o grande antagonista, o grande general destruidor de generais. O cara do Zhao lá, o nome de Zhao em... peraí, deixa eu ver aqui o nome de Zhao. Em original, fica como... Cho. Mas, fala Zhao que é mais fácil, velho. Então, Cho barra Zhao, tem o Hōken. E aí a batalha de shonenzinho entre ele e o Feishi. É uma batalha interessante, vai. O Feishi, ele usa uma tática de arremesso de força, né, de ataque, né, de se arremessar com a sua força contra o inimigo, que tá com um braço só, porque o outro general, que eu esqueci o nome agora, foi mal, é, acho que é o Hyou, Hyou, não lembro? Bial, Bial. O general Bial, em letras, né, traduzidas, não sei se é o nome mesmo, o Bial, tinha destruído, destruído no sentido deslocado, ou quebrado, ou fratura, 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 contundido o braço do Hōken. E o Shin vai lá e, pá, consegue, contra um braço só, porque ele tá com um braço só, ele consegue se equiparar e até repelir o Hōken. O Shin é metade do Hōken, entendeu? Metade do Hōken quer dizer, se o Hōken estivesse com os dois braços, ele perdia. Mas como o Shin é metade dele, em habilidade, em força física, em combate, em poder, ele acaba empatando ali, entre aspas, vencendo um pouco o Hōken, repelindo o Hōken e até conseguindo fazer um belo duntalho na cara dele, que é uma espécie de simbologia. O Woki, o grande general Woki, o mestre, digamos, o, sei lá, o grande ídolo, quase mestre mesmo do Feixi, morreu. E também era ele que tinha cortado a cara do Hōken. E agora o discípulo, o Feixi, que de fato é meio que discípulo do Hōken mesmo, do Woki, né, do general Woki, que morreu da outra vez, agora faz um outro talho na cara do cara. Então, interessante, bacana. Mantém ali uma rivalidade, uma estrutura posterior, pra voltar a ter esse desfecho de combate, onde talvez da próxima vez, ou mais pra frente, o Feixi derrote ele, porque é Shonen, acho que ele vai ter que bater e não derrotar ele de fato, e matar ele, ou pelo menos, incapacitar definitivamente. Mas no momento não tinha muito o que fazer, e aí tem uma coisa um pouco triste nesse episódio, por causa da coalizão, né, que aquele cara que é um subgeneral do Duriboku, esse aí, esse velhinho, ele é mandado pra cobrir a retaguarda na fuga. E também ele meio que traz de volta o Hōken, vamos embora, Hōken, acabou, já era, não tem o que fazer, vamos embora, vamos embora, já era. Aí ele vai lá e faz a cobertura da retaguarda. Ele é banguela, hein, é triste, né, não só pra ela ser banguela, mas... Ele é um tiozão, cara, muito velho, só que ele vai ali, ele dá um de, ah, vou ter que defender aqui, e ele é obliterado, assim, atropela, ele dá até dó. A rainha manda a galera atacar as tropas remanescentes, que é a retaguarda, pra manter um espaço de fuga, pro outro exército, o exército principal, e eles só arrebentam com o velhinho, o velhinho morre na hora, dá muita dó, eu fiquei com muita dó. Ele não fez nada, ele só morreu, é só isso que ele fez a guerra inteira, ele só foi ali pra morrer, eu fiquei chateado. Mas aí tá o feixi nocauteado, né, exausto, no caso o velhinho morrendo aí também, exausto no... Sim, sete dias quase sem dormir, lutando dia a dia. E aí o Euriboku, só a costa dele, que bateu a retirada. Até tem um carisma, sabe, até gosto do Euriboku um pouco, mas enfim, beleza. Aí todo o desfecho da guerra, que é interessante, bacaninha. O destaque aqui é você ver a cara do rei Sucerano, né, o rei empossado ali de espantalho, que é o irmão do Sei, é legalzinho. O agradecimento do rei Sei com a Yotan-wa, lindo, muito bonito. E você tem todo o esquema ali de reestruturar a corte, reestruturar o reino, os exércitos recuando, tanto do exército do... Sobrou, né, do exército do Sei e o exército da Yotan-wa, voltando pras montanhas e voltando pra normalidade, entre aspas. Enquanto isso, tem duas coisas muito interessantes. Primeiro é as baixas em Sai, né, na cidade de Sai, na fortaleza de Sai. De acordo com o Sei, foi metade da galera. E eu achei que tinha ido mais. Eu olhei só metade. Sério mesmo? Só metade. Tinha 30 mil ali, não sei se combatentes, mas o que estavam combatendo ali foi, de acordo com ele, 10 mil. Achei só 10 mil. Aqui é 10 mil mortes em 7 dias, é muita gente morta. Mas, assim, eu pensei que tinha sido bem mais, assim, e eu tava pensando e calculando que eles tinham, pelo menos ali nas muralhas, uns 40, 30 mil pessoas, ou defendendo a fortaleza de Sai. Ficou errado? Não sei. Ficou estranho pra mim, não manjo, não tenho a mínima ideia. Não sei se nem todos os civis foram considerados como militares, né, civis empossados, armados e tal. Sei que é muito bonita a cena dele e do Feixi, todo arrebentado o Feixi, num talo, assim, agradecendo o povo que se sacrificou e o povo que defendeu na unha, civil, na unha, defendendo a fortaleza, defendendo o reino, salvando o reino, aguentando 7 dias, o cerco do Uriboku. Lindo, muito lindo, muito emocionante, inocentíssimo. Se você quiser se emocionar, se você não quiser, você manda merda, mas eu achei muito bonito. E depois também tem um ponto central do Uriboku falando, ó, perdi, ferrou, lascou, tem que fazer, o que a gente faz? Aí, lembra desse peão aí? Eu acho que ele é do reino de... Do reino de C. Ou Ki, né? É Ki, mas a pronúncia é C. Esse cara da cobrinha... Uma cobrinha na boca, não sei porquê. Esse cara da cobrinha é aquele desgraçado que traiu a colisão e deu um perdido neles, né? Ficou de boas, deu uma desgraça em braço, não vou fazer nada, vou ficar na minha, talvez, dependendo da situação, eu posso até tacar a retaguarda da coalizão e fazer o que eu quiser. Ele deu um perdido na coalizão. Ok. A coalizão, o Uei, no caso, o reino de Uei, principalmente, tá meio puto, né? Uei, no caso, o Ki, tá muito puto, era um dos reinos mais importantes junto com o Zao, ali, da coalizão. E os caras falaram, ó, vamos reorganizar aqui, vamos fazer um descarrego aqui. Tá, levamos um couro, vamos agora nos vingar. Vingar de quem? Ah, vamos matar esse cara aqui. Foram dominar a capital de C, porque sim, vamos dominar a capital deles. Não conseguimos retomar o nosso território, estamos humilhados ainda, o território que foi roubado de Uei, né? Ou, no caso, o Ki. O território foi roubado de Uei, Uei a pronúncia, Uei a escrita e Gui a pronúncia, que é um dos generais ali, eu não sei quem também. Foi roubado uma parte do território pelo Uriboku e teve... Não, pelo general branco, o general da muralha, que tem um braço a menos. Esse general, eu não lembro do anime anterior, mas eu vi de spoiler, pegando umas leituras assim, que ele tinha dizimado um território de Uei, ou Gui, que tinha dominado ali e foi nesse ponto que teve aquele massacre, estupro, saque e um monte de coisa. Isso foi uma temporada anterior. E aí, o Uei tá putaço, o Gui tá putaço com um Tim, né? Com o reino de Tim. E também ficou putaço e tinha que bater em alguém e foi bater nos caras de C. Que, no caso, é Kei, né? O nome é Ki. É Tim, é Ki, eu acho, não sei. Mas é em escrita fica C. Em pronúncia fica C e em escrita fica Ki. Então, C. Em pronúncia. E daí foram lá e dominaram a capital dos caras. É só isso. E tipo, ah, coalizão pelo menos serviu pra alguma coisa. Não tá 100% humilhada. Derrubamos um reino. Não foi o reino que a gente queria derrubar, mas foi, teoricamente, o reino que a gente não queria derrubar, só porque sim. E é isso. Atropelamos. Beleza. Descarrego. E a história é mais ou menos essa. Tem muito mais coisa, acho, nesse episódio. Esse episódio é mais de consolidação, né? Do clímax do negócio, da efetividade, do final ali das batalhas e das lutas de protagonismo. E o resultado final de tudo isso. É um bom episódio. É um bom fechamento de arco. Não é maravilhoso. Kingdom nunca foi maravilhoso. Não é empolgante ao extremo, mas ele é muito funcional. Muito agradável. E ele entrega o que promete. Entrega o que promete no sentido de animação. Entrega o que promete no sentido de enredo e plot. De construção dos eventos. De organização da trama mais, digamos, de suspense, né? Do desenvolvimento das tramas mais elaboradas. Que não são tão elaboradas também, porque é um shonenzinho. Mas vai construindo as tramas políticas lentamente aqui e ali. Nesse caso é muito mais conflito e guerra mesmo. Então não tem grandes tramas políticas nesse arco. Eu gostei, em geral. Mas não acabou ainda. Não tem mais dois reviews pra fazer. E é mais ou menos isso desse episódio. E as partes centrais é o agradecimento do Rei Sei e do Shin Feishi para a cidadela. Eles estavam exaustos, dormindo. Na festa de... Sei lá, de... Descarrego, pode ser assim. Porque eles venceram, né? E também, novamente, o próprio Rei dobrando-se em direção ao Gotão A. Muito interessante também. O desfecho da batalha de shonenzinho ali é meia boca. Tudo bem. O Shin foi lá e... Feishi foi lá e ganhou. Ok. Deu dó do general Banguela. Só foi morrer ali. E... E acho que, em geral, é isso. E aí, esse esquema de a coalizão e atacar o outro reino lá foi meio meia boca, tanto faz. Mas faz sentido. Todo sentido. Porque eles tinham muita gente. Eles perderam uma galera ali no cerco de Sai. Mas... Paciência, né? Porque ao recuar, eles foram perdendo. Tem um fator importante que é o general pai do... Cara de cabelo castanho. Não vou lembrar o nome. O general da massa lá, que é muito forte também. Usar armadura dourada. Ele foi atacar a retaguarda da coalizão. E defender, indiretamente, o reino de... De... De Gui? De Cê. O reino de Cê? Ou Ki? É... Pra tentar, sei lá... Eu não entendi direito porque ele foi lá atacar. Ele levou a galera lá e mandou porrada na galera. Eu não sei muito porquê. Ele não conseguiu evitar a conquista do outro reino. O outro reino caiu. Pelo menos a capital do outro reino foi pro saco. O reino em si não caiu. Porque acho que a monarquia, os imperadores não chegaram a ser capturados nem nada. Mas a capital foi pro saco. E nisso, não sei por que que esse cara foi lá meter porrada na retaguarda do exército da coalizão. Mas ele foi. E é só um detalhe. Não é um detalhe importante. Não muito. Não sei se é importante. Mas é um detalhe. Então, eu não entendi o porquê. Eu tô... Assim, já era. Eles tinham ganho. Eles podiam ter reestruturado o exército. A morada de roubo tá de pé. Ok. O reino tá tranquilo. Logicamente, enterrar os mortos. Lastimar as perdas. E bola pra frente, né? E ver o que vai acontecer nas próximas tramas políticas. Porque, cara, eles estão de mal com todo mundo. Todo mundo é inimigo deles. O reino de Qin é inimigo de todo mundo. Vai ter muita guerra ainda. Eles vão ter que derrubar vários reinos. E essa é a história do Fei-Chi. Derrubando, como general, todos os reinos e unificando a China. Junto com o Sei, que é o rei. Eu acho que é isso que não se trata, né? Esse é o plot geral do negócio. Mas bacana. Tem também a Ten. A Karyoten. E também apareceu um pouco da outra. Que eu esqueci o nome agora. E apareceu só de pontinha ela. A mestra, entre aspas, do Fei-Chi. Um pouquinho mestra dele. E a Karyoten, que desabou, né? Mas fez um bom protagonismo. Fez um bom desempenho nessa guerra. Embora não teve destaque. Só fez um desempenho mediano mesmo. Não teve nada grandioso. A Karyoten ficou meio descanteio a maior parte do tempo. Mas de vez em quando ela brilhou um pouquinho. Então é isso. Quem brilhou mais foi o rei. O rei e o Shin. Fez Shin um pouquinho ali. E dividindo muito a glória com os outros generais. Então, não fez Shin nem tanto. Mas o rei brilhou bastante. Pelo menos no finalzinho ele roubou toda a cena. E é isso aí. Bom, mal se falei demais já do episódio. É o episódio 24. Não, esse é o 24. É o episódio 25. E depois o 26. Falou pessoas. E aí, é isso aí. E aí, é isso aí. E aí, é isso aí. E aí, é isso aí.